Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Hey! Bem-vindos a mais um vlog! Gente, eu estou muito animada essa semana porque a Páscoa está chegando! E daí, né? O que é Páscoa? Vamos falar sobre o que é Páscoa? Eu decidi tirar esse vlog hoje pra gente citar o que é a Páscoa e o que ela representa pra gente, por que a gente tem essa folga da Semana Santa por que essa Semana é Santa? E o que chocolate tem a ver com isso? Eu não sou nenhuma especialista sobre Páscoa, ou religião, ou coelhos mas eu tenho um pouco a minha opinião, que é a seguinte Páscoa é uma data comemorativa da ressurreição de Jesus Cristo Lembra aquele lá que nasceu no Natal, que todo mundo esqueceu porque o Papai Noel entrou lá e esqueceram que o cara nasceu? Então aquele lá viveu 33 anos, um belo dia mataram ele, crucificado Três dias depois ele ressuscitou e as religiões cristãs estabeleceram essa data comemorativa chamado Páscoa para celebrar alguém voltando à vida No caso, putz, tem um filme aí chegando no cinema sobre a ressurreição Eu acho que chama A Ressurreição Falo sobre a ressurreição de Jesus, vou parar de repetir a palavra ressurreição Enfim, tem 40 dias de quaresma que os religiosos, enfim, fazem jejum se guardam, rezam e tudo mais Os não religiosos e religiosos também, tipo, todo mundo decidiu transformar numa data comercial Então essa mesma galera que pendurava aquelas coisas, aqueles enfeites de Natal agora penduram coelhos Eu te pergunto, da onde veio esse coelho? Quem decidiu que um coelho ia ser o símbolo do dia que Jesus ressuscitou? Segunda coisa, o que chocolate tem a ver com isso? Por que em janeiro, assim que tiram as decorações de Natal eu já ando no supermercado com aqueles ovos de Páscoa em cima da minha cabeça? Eu gostaria de entender, eu pesquisei sobre, botei no Google ninguém soube me responder Essa época da ressurreição e tal calhou descer numa época que já tinha uma celebração dos judeus da época que eles saíram do Egito lá, 10 mandamentos, Igor Koso, lembra? Então, o Bezalel tá saindo com a família dele lá eles decidiram ter essa celebração passagem, era o nome que eles chamavam dessa festa comemorativa e o alimento que se tornou símbolo dessa celebração foi o ovo, que é o único alimento que não perde a forma depois de cozido e em algum momento aquele ovo veio pra cá e virou de chocolate De onde veio essa transição de ah, já que tipo, né os hortifruti grangeiros não precisam bombar nessa época vamos fazer dinheiro de outra forma e vender alguma coisa doce vamos fazer ovo de caramelo, vamos fazer ovo de brigadeiro de doce de leite não, chocolate e até hoje as pessoas acham que precisam ter o vinho de chocolate para entregar para as pessoas e ninguém sabe porquê aí nego viaja, não come carne, só come peixe tem um monte de tradição e nem as pessoas não sabem porquê porquê que na sexta-feira santa não pode comer carne você sabe? se sim, então, desculpa, tá perguntando de uma forma tão agressiva mas se não, questione-se o que eu vou fazer? o que os outros estão fazendo não? eu tô reclamando aqui do coelho mas eu não sou ignorante eu sei que é um símbolo também lá de trás que significa nova vida e o nascimento e que é conectado com a lua porque a data da páscoa é sempre marcada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera a lua tá sempre em toda, gente por que não uma lua de chocolate? por que não uma lua de chocolate? por que o ovo? não faz sentido, podia ser qualquer coisa, né? podia ser uma cenoura de chocolate já que o símbolo é do coelho o que o coelho gosta de comer? não gosta de comer ovo não gosta de comer chocolate gosta de comer cenoura e alface acho que é só alface de chocolate enfim, tem sentidos pra isso agora por que que eles põem um coelhinho de desenho animado vendendo um ovo de páscoa pra você só pra fazer dinheiro surpresinha, gente o que que acontece dentro do ovo de páscoa que você tá esperando algo muito legal antigamente vinha carrinhos vinha barbies vinha um monte de coisa que você poderia de fato brincar agora vem um pedacinho de plástico que dobra e aí vem um manualzinho pra te explicar como conectar os dois pedacinhos de plástico e você fica muito feliz achando que você vai ter um brinquedo é que quando conecta você vê que não é p*** nenhuma a vantagem dessa comemoração aí meio confusa e desconexa é que é uma boa desculpa e também uma data onde é frequentemente também reunida a família novamente olha aí a família que eu sempre falo então eu sou feliz por esse feriado pela chance de reunir a família e porventura dar uma viajada e esse ano eu não vou poder porque eu estarei em São Paulo com o último fim de semana da minha peça primeiro sinal não perca, não perca, tá acabando volta mas é muito bom viajar estar com seus amigos ter mais um feriado mas não pensem que é tipo a rebarba do carnaval acabou o carnaval aí 40 dias é a páscoa só pra gente poder curtir mais um pouco tem nada a ver é uma data bonita é uma data tipo muito marcante pro cristianismo e pro judaísmo e pra vários ismos porque de fato gente ele ressuscitou vocês não tem noção disso de quem Jesus é então espero que vocês curtam a páscoa de vocês espero que vocês aproveitem a família os amigos e quem estiver em São Paulo aproveite para me ver sábado e domingo agora já detalha cara vem me ver dá um chocolatinho que não tem nada a ver mas me dá mesmo assim pode trazer ovo cozido também normal mas aproveitem muito esse feriado sejam felizes aproveita e se inscreve no meu canal aproveita e dá um like aqui no vídeo aproveita e comenta aí embaixo o que você vai fazer nessa páscoa o que você acha sobre a páscoa eu peço perdão para quem tem assim incomodado com alguma coisa mas podem comentar aí embaixo que eu vou ler tá bom até o nosso próximo vlog muito obrigada por ter assistido um beijo olha isso não é ovo de páscoa mas tem chocolate e é feito em casa pela laninha uau eu amo o fato de que o chocolate é associado a páscoa mudei de ideia não convenceu o cara uma hora acaba não conheceu o dia e a gente não conheceu o dia